Todos os cantos Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos são grossas Eu não sou doutor Fico pouco engenheiro Só tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito Me disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Eita, Raí! Um abraço, meu querido Sucesso Eu quero ouvir mais uma vez assim Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E tá chanta, beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato E o venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos são grossas Eu não sou doutor Fico pouco engenheiro Só tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito Me disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos são grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Eu sou filho do mato Rapaz, se o negócio tá bom Vai melhorar Tome mais sucesso Eu sei que você fala Por aí que não Jura que é de pedra O seu coração Mas na madrugada Vem me procurar Eu era só um lance Uma distração O meu corpo Era sua diversão O nosso combinado Era não ligar Mas já senti no pauta Da cama marrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra se entregar Bebe, vem me procurar Deixa comigo acima, cachorro Eu sei que você fala Por aí que não Jura que é de pedra O seu coração Mas na madrugada Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance Bebe, vem me procurar 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 E tome mais sucesso Puxa, menino Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho jimô Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for com a bíblia desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda e modão de viola Meu pai de esporas, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for com a bíblia desse jeito, eu não aceito, não Alô, Eduardo Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho jimô Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for com a bíblia desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for com a bíblia desse jeito, eu não aceito, não E tome mais lapada de sucesso Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe o que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe o que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Eu quero ouvir assim Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Essa é pra maltratar os corações Rapaz, o forró tá bom Mas eu sou do interior E como do interior que eu sou Eu danço de tudo um pouco Um pouco mais Porque agora Eu vou dançar piseiro Com todos vocês assim O piseiro na pegada da fulua Escuta Ero, eroeiro, eroeiro O povo gosta é do piseiro Ero, eroeiro, eroeiro O povo gosta é do piseiro Poeira levantando Ero, eroeiro, eroeiro Porra pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida tudo querendo dançar O paredão tocando e nós cantando Porra pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida tudo querendo dançar O pai eu quero ver você assim, assim, assim ó Ero, eroeiro, eroeiro O povo gosta é do piseiro Ero, eroeiro, eroeiro O povo gosta é do piseiro O poeira levantando Respeito ao sorroseiro Olha a poeira levantando armojinho Olha a poeira levantando bigobarros O Banda Boa do Nada Todos os Cantos A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente Olá, eu sou Stephanie Maciel e estou na Sertão TV É uma alegria saber que o conteúdo da mais nova TV do Sertão Central do Ceará está presente em todo o Nordeste através do canal 180 da Brisanet e HDTV Que xadá também se vê aqui na tela da Sertão TV Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste Sertão TV, feita para você A Brisanet é o provedor com maior cota de mercado na somatória dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte São mais de 70 cidades nordestinas em que a Brisanet lidera com vantagem Sabe o que isso significa? Que lideramos a cota de mercado em mais de 90% das cidades onde atuamos Essa é uma conquista nossa e de todos vocês clientes que confiam em nosso trabalho Venha para a empresa de internet que mais cresce no Nordeste Assine pelo 0800 281 3017 ou em brisanet.com.br Brisanet, levando o mundo até você Fazer nutrição em Kixeramubim com aulas práticas em laboratórios modernos já é uma realidade Agora, uma das profissões mais desejadas do Brasil também está ao seu alcance Faça direito na Unopar Polo Kixeramubim O curso foi autorizado pelo MEC com nota 4 numa escala de 1 a 5 O MEC já aprovou Agora é a sua vez Novo curso de direito para você começar uma carreira de sucesso com a Unopar Inscreva-se já e faça sua prova online Vestibulares.com.br barra Unopar Unopar Polo Kixeramubim Rua Doutor Monteiro Filho, número 130 Centro Rádio Campo Maior Campo Maior Informação Informação Música Música E participação popular Reunidos com o padrão 840 A sua M preferida Não dá pra mudar Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica Tem festival de carnes toda quarta e quinta no Supermercado JV Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV Uma economia para você Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas? E o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus Pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada Você já está correndo risco Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do quarto dia a pessoa já se torna um possível transmissor Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela É por isso que você deve fazer a sua parte Apoio Sistema Maior de Comunicação Todos os cantos Chora não, neném! Eu dedico aos casais apaixonados Sei que você não ama mais ninguém Ninguém ama Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe, mamãe É brisanete E eu quero ouvir mais um sucesso E tome mais lá fora de sucesso Agora, pra machucar os corações Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em toda você esteja aqui Eu só que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra ser o pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E se você não quer mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E se você não quer mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Pelo amor Que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra ser o pertinho de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E se você não quer mais ficar Vem me amar Vem me amar Alô, seu vocal Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E se você não quer mais ficar Vem, vem, vem É fulgão de mandacaru Tocando no seu coração Tocando no seu coração Um abraço marrom Da manga rosa quero o gosto e o sumo É mal maduro, saputi, joar Chapote, caba, teu olhar noturno Esplavô, tem um bucajá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce, mel, médio no sul Vem da morena, fruta De ver sem borana Caldo de cana caiana Vou te desfutar Vem da morena, fruta De ver sem borana Caldo de cana caiana Vem, desfutar Morena, tropicana Eu quero teu sabor Oi, marina, tropicana Eu quero teu sabor Vai, mano Morena, tropicana Eu quero teu sabor Eu quero teu sabor Oi, da manga rosa Quero o gosto e o sumo É mal maduro, saputi, joar Chapote, caba, teu olhar noturno Esplavô, tem um bucajá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce, mel, médio no sul Vem da morena, fruta De ver sem borana Caldo de cana caiana Vou te desfutar Vem da morena, fruta De ver sem borana Caldo de cana caiana Eu quero ouvir assim, ó Oi, te desfutar Oi, marina, tropicana Eu quero teu sabor Oi, marina, tropicana Eu quero teu sabor Oi, marina, tropicana Tá bonito, tá bacana, tá demais E agora, essa eu dedico A todos os casais de namorados Assim É pra balançar Balança aí Balança aí Bonda da minha cabeça Ela vem como um carnaval Quando a paixão recomeça Ela é bonita É demais Não há um posto seguro Futuro também não há Mas faz tentar a diferença Quando ela dança Dança E eu te que ela não acredita Ela é bonita Bonita E eu te que ela não acredita Ela é bonita É demais Bonda da minha cabeça Ela Quero tanto te ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes É na força dessa beleza Que eu sinto Firmeza e paz Por isso Nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não te esqueço Jamais Eu te que ela não acredita Eu te que ela não acredita Ela é bonita Bonita Eu te que ela não acredita Ela é bonita Alô, mano Eu te que ela não acredita Oh, oh, man, you'll cry Oh, oh, man, you'll cry Não, não chores mais Não, não, não chores mais Vem que eu me lembro da gente sentado ali Na grava do aterro sobre o sol Oh, 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 salvando hipócritas Disfarçados rodando ao redor Amigos presos, amigos subindo assim Para nunca mais Das recordações É pra tudo mal em si Melhor é deixar pra trás Oh, 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 oh É o Jorisman Vem que eu me lembro Da gente sentado ali Na grama, no aterro, sobre o céu Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Quem tá no frio É quem tá no fão E come com você Os pés de manhã Pisar chão Eu sei a barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai na terra 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 Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não, não chores mais Não, não chores mais Não, 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 não Não chores mais Todos os cantos A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente Oi pessoal, aqui é o Arido Arimanda E também estou na Sertão TV Esse canal que nos leva muita informação e cultura É por isso que eu recomendo Se ligue na Sertão TV Feita pra você Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste Sertão TV Feita para você Às vezes a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos Ou quem sabe realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz Seja qual for a sua decisão Conte com a gente Brisa Net Levando o mundo até você Esta é a Canudos FM 106,7 Emissora pertencente à Fundação Canudos Integrante do Sistema Maior de Comunicação Canudos FM Arquifica Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus Não precisa sair de casa para se consultar Fale com o Telesus Ligue 136 Ou acesse Saúde.gov.br Barra Coronavírus E fale no chat Ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS Ou mande um oi no WhatsApp No número 6199380031 Apoio Sistema Maior de Comunicação Sistema Maior de Comunicação Todos os Cantos É pra saco de aí da sua casa Balança esse corpo Traz energia boa pra você É fulho de Anacaru, papai É meu maestro, meu cachorro Preciso segurar essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa onda que quer me afogar Mas foi um beijo Mas foi um beijo E foi um beijo que a morena me deu O quê? Foi um beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Foi num abraço que a morena me deu Foi, foi, foi num abraço que a morena me deu Foi nesse abraço que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Eu quero ouvir o meu vocal Me namora, me namora, me namora, me namora Eu quero ver as meninas assim, ó Meninas bacanas que rolam na cama Me namora, você de casa canta com a gente assim, ó Me namora, me namora, me namora, me namora Eu quero ouvir E fiquei louco de amor Vem me namora Eu estou perdido Estou perdido de amor Vem me namora, céu Yeah Enquanto a gente dança e canta daqui Você dança e canta daí Com segurança Vai, vai, vai Balança aí Balança aí Me bloqueou do Instagram Mas não adianta Eu vivo em você Se escuta a minha voz tocar no rádio Aí começa logo a tremer Quando apareço na televisão O seu coração derreteu Não adianta fugir desse amor Você é minha e eu sou seu Quer me esquecer Duvido Após um milhão Eu vou pagar pra ver E se eu falar daquele jeito No seu ouvido Aí já viu seu coração Vai tapeter Quer me esquecer Duvido Após um milhão Eu vou pagar pra ver E se eu falar daquele jeito No seu ouvido Aí já viu seu Eu quero ouvir você assim Isso é flow de maracaru Arrocha 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 Vivo aqui ou do Instagram Mas não adianta Eu vivo em você Se escuta a minha voz tocar no rádio Aí começa logo a tremer Quando apareço na televisão O seu coração derreteu Não adianta fugir desse amor Você é minha e eu sou seu Quer me esquecer Duvido Após um milhão Eu vou pagar pra ver E se eu falar daquele jeito No seu ouvido Aí já viu seu coração Vai tapeter Quer me esquecer Duvido Após um milhão Eu vou pagar pra ver E se eu falar daquele jeito No seu ouvido Aí já viu seu coração Vai tapeter Quer me esquecer Eu duvido Ano que vem Completam 20 anos de fuluro E vai vir muita surpresa pra você Pode ser esse minho tão doido Tá vendo? Por mim não era doido mesmo Deu certo Que bom E você que tá em casa Coloque seu coração Na tela Porque falar do Nordeste É falar em Luiz Gonzaga E falar em Luiz Gonzaga É falar em algo girantesco A gente grita assim Vai Gonzagão Vai Gonzagão Vai Gonzagão Vai Gonzagão Eita forró pegado Esse tem que me espetar E todo tempo Quanto vem pra mim Eu vou pra dançar com meu vizinho Numa sala de rigor E todo tempo Quanto vem pra mim Eu vou pra dançar com meu vizinho Numa sala de rigor E quando falo Ele tá fugando Tá gemendo Dançando Eu vou dizendo Meu super-fí-lo é um santo E ninguém nota aqui Eu tô nem conversando Nosso amor vai aumentando Pra que coisa mais pior E todo tempo Quanto vem pra mim Eu vou pra dançar com meu vizinho Todo tempo Quanto vem pra minha Eu vou pra dançar com meu vizinho Numa sala de rigor Olha aqui Todo tempo Eu tô sem Eu vou pra dançar com meu vizinho Todo tempo quanto vai pra mim é pum pra dançar com meu vizinho na sala de bisco Pra dançar com meu vizinho na sala de bisco E todo tempo quanto vai pra mim é pum pra dançar com meu vizinho na sala de bisco Só no cafungado Sim, sim, venha Eu quero mais, eu quero mais E tome mais sucesso E tome mais sucesso Eita, tem que respeitar fulô, viu? É um sucesso atrás do outro Manda caru quando fura na cerca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que chora boneca É um sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Me sinto bem citado, não quer mais deixe de mão Ela só quer Só pra se namorar Ela só quer Só pra se namorar Ela só quer Só pra se namorar Oi, ela só quer Só pra se namorar De manhã cedo, nesta pinada Só vive suspirando, ganhando acordada Mas o pai leva o tudo, a feita do recada Aqui na brisa, né, de assim vai Ai, ela só quer Só pra se namorar Ela só quer Só pra se namorar Alô, alô, ela só quer Só pra se namorar Ela só quer Só pra se namorar Alô, fuloseiros Só pra se namorar Ei, ela só quer Só pra se namorar Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões Os amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso Mostra o sorriso Mostra a alegria Mas eu mesmo não Tchurum, tchurum, tchurum E a saudade do coração Eu quero ver você cantar assim Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões Os amigos que lá deixei Chuva e sol Coelha e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação Tchurum, tchurum, tchurum Tchurum, tchurum E a saudade do coração Vou ver você cantar Por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Você vai Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões Os amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostre o sorriso Mostre a alegria Mas eu mesmo não Tchurum, tchurum, tchurum Você de casa vai cantar comigo assim, ó Faz de conta que eu tô assim, assim, ó Lá, uê, vocês Quero que você me salta aí Lá, uê Lá, uê, lá, uê, lá, uê Tchurum, tchurum, tchurum E tome mais um Eita! Eu acho essa canção linda Olá, Monzinho Puxa esse Flávio Menino Essa música vai pra Renata Torres Para o Flávio Vai, vai, vai Vem, Guapu Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chotó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, canção Alô, Rodrigo Pinheiro, meu patrão Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Só dobra a mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver A segunda e para o meu Lá, uê A segunda e para o meu Lá, uê A segunda e para o meu Lá, uê A segunda e para o meu E não ouvi mais você Eu quero ouvir mais uma vez Deixa comigo Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chotó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Então só canta, canta bem baixinho assim, ó Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um chotó pra mim Do meu jeitinho assim Que alegre o meu viver A segunda e para o meu Lá, uê A segunda e para o meu Lá, uê A segunda e para o meu Lá, uê A segunda e para o meu E tome sucesso, menino Todos os cantos A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente Olá pessoal, eu sou Corrinha Silva E estou na Sertão TV Canal 180 da Brisonete Estou muito feliz Em saber que o Ceará Agora tem sua mais nova TV Com espaço aberto Para o nosso jornalismo Entretenimento Diversão Aventura Você vai encontrar aqui Na tela da Sertão TV Então, se liga, hein? Vamos contar nosso Ceará Para todo o Nordeste Sertão TV Feita para você 4G Brisa Móvel Na velocidade das suas emoções Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Kishiramu Bin Agora Simples Prático Objetivo Com um só clique Você sabe de tudo Na dúvida? Não compartilhe Sabe aquela notícia Que você recebeu No grupo da família E ficou na dúvida Se era verdade ou não? Pois é A desinformação Pode vir de todos os lados Mesmo de uma pessoa querida Sempre desconfie De tudo o que receber No celular E nas redes sociais E também daquelas coisas Que chegam pela internet E parecem estranhas demais Para ser verdade Você é responsável Por tudo o que compartilha A informação falsa Se alimenta Dos compartilhamentos Irresponsáveis Se ninguém Passa uma notícia Duvidosa adiante Ela vai perdendo a força Até morrer Lembre-se Cabe a você Decidir o que vai Ou não compartilhar Não seja mais um Quebre correntes Apoio Fundação Canudos Apoio 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 Todos os cantos Vem, meu amor, vem me abraçar Vem, meu amor, eu quero te beijar Vem, meu amor, tô louco de paixão Vem para os meus braços conquistar meu coração Você é a flor mais velada do meu jardim Minha linda princesinha escura como um jasmin Ó, meu amor, não quero te perder Só quero amar você, nossa paixão é sem fim Você é a flor mais velada do meu jardim Minha linda princesinha escura como um jasmin Ó, meu amor, não quero te perder Só quero amar você, nossa paixão é sem fim Só quero amar você, meu bem, querer minha razão Só quero teu carinho, vem com esse teu jeitinho conquistar meu coração Vem, meu amor, vem me abraçar Vem, meu amor, eu quero te beijar Vem, meu amor, tô louco de paixão Vem para os meus braços conquistar meu coração Vem, meu amor, vem me abraçar Vem, meu amor, eu quero te beijar Vem, meu amor, tô louco de paixão Vem para os meus braços conquistar meu coração Você é a flor, mais bela do meu jardim Minha linda princesinha, escura como o jasmin Ó meu amor, não quero te perder Eu só quero amar você, nossa paixão é sem fim Você é a flor, mais bela do meu jardim Minha linda princesinha, escura como o jasmin Ó meu amor, não quero te perder Só quero amar você, nossa paixão é sem fim Eu só quero amar você, meu bem querer Minha razão Só quero teu carinho, vem com esse Deus Vem meu amor, vem me abraçar Vem meu amor, eu quero te beijar Vem meu amor, tô louco de paixão Vem para os meus braços com a minha boca Vem meu amor, vem me abraçar Vem meu amor, eu quero te beijar Vem meu amor, tô louco de paixão Vem para os meus braços com a minha boca Olha só, amor, vidro, vem me abraçar Vem meu amor, eu quero te beijar Vem meu amor, eu quero te beijar Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida Eu vou te amar É um sucesso atrás do outro pra tocar o seu coração Eu quero ouvir assim, ó Procurei um jeito de te esquecer Mas não deu, você mora em meu coração E de mil maneiras quero te dizer Que eu amo você Me tira dessa solidão Porque eu não consigo mais viver sem seus carinhos Ando perdido numa imensa escuridão Estou carente e eu estou aqui sozinho O tempo não apagará essa grana Eu quero ver você assim, ó Amor da minha vida Amor da minha vida Eu vou te amar Amor da minha vida Amor da minha vida Eu vou te amar Amor da minha vida Amor da minha vida Eu vou te amar Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida Eu vou te amar Amor da minha vida Uma flecha da pesada lá no canecão Ele aprontava tanta briga, tanta confusão Ele me aproximei E ouviu esse refrão E ouviu esse refrão E eu dizia Eu tô doidão, tô doidão Eu tô doidão, tô doidão, tô doidão Bicho, tô doidão Bicho, tô doidão Porque roubaram minha mina dentro do salão Eu tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão Bicho, tô doidão Porque roubaram minha mina dentro do salão Viva Reginaldo Rossi! E esse mesmo cara Passou um ano na Bahia e quando roubou Foi no programa do Chacrinha e lá ele aprontou Sabe o que ele disse? E disse eu vou cantar Uma linda canção E cantou Eu quero ouvir Tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão Bicho, tô doidão Nem o Chacrinha tinha bicho tanta confusão Eu tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão Bicho, tô doidão Nem o Chacrinha tinha bicho tanta confusão É pra brincar! Canta! Vai, Carlos! Quero ouvir! Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Todas as crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Eu quero ouvir assim! Um beijo no coração de todas as crianças desse Brasil Super fantasticamente, as luzes que são asas da imaginação É como a flor e a semente, canta que faz a gente viver emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente cantar alegremente no nosso balão Eu quero ouvir assim! Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse... Sai do chão! Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico! Atenção baixinhos da Fulô! Tira, tira o pé do chão! E viva toda criança! Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, 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 pula Se embolando sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás E quem quiser brincar com a gente Pode vir o pé do chão! Pode vir no pé de ver E pula, pula, bale, bale, se embolando sem parar Dá um pulo, vai pra frente, e de peixinho vai pra trás E quem quiser brincar com a gente, tira o pé do chão Ilari, lari, lariê, oh, 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 ilari, lariê Oh, 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 ilari, lari, lariê, oh, oh, oh É a turma da fulô que vai dando seu alô Ilari, lari, lariê, oh, 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 ilari, lariê, oh, oh, oh Ilari, lari, lari, lariê, oh, 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 oh É a turma da fulô que vai dando seu alô Fulô Zeminhos, a fulô de Mandacaru, ama vocês Essa eu dedico a todas as pessoas que não deixam seu interior Nasci e me criei numa casa de taipa, lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz, eu me segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos, pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito com avião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo mato onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo mato onde sou apaixonado Eu tava lá só de passagem Pra os cava que nunca perderam a essência De ser nordestino De ser do interior Nasci e me criei numa casa de taipa, lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo da enxada E papai trabalhou e pagou meus estudos, pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito com avião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo mato onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo mato onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Aí, Thiago Lagos Estorado, meu bem Eu quero me trepar num pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar coco Pra saber se o coque é o Depois eu quero tirar coco Pra saber se o coque é o Mas pra saber se o coque é o Levanta, levanta a poeira Vai, vai, tira o pé do chão Deixa comigo assim Tem gente dizendo que eu tô louco Que eu só falei tira coco Eu quero me trepar num pé de coco Eu quero me trepar num pé de coco Depois eu quero me trepar num pé de coco Eu quero te dar um pé de coco Eu quero te dar um pé de coco